Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo para ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, esse é o canal Scooter Experience Me perguntaram se os freios da X-Max são bons Já vou adiantar, galera, eles são bons São ABS ABS de dois canais, né? Porque agora está na moda falar que é ABS de dois canais Para mim, ABS de um canal não é ABS Porque não vai te proteger como um ABS full, né? Nas duas rodas Agora, é um freio muito bom Agora, se comparar com os freios da N-Max A diferença não está no freio E sim nos manetes de freio Galera, para quem já andou de N-Max Sabe que o freio da N-Max é excelente Você pode estar a 100 por hora E meter a mãozona no freio Com segurança, mesmo na chuva O ABS vai atuar É um manetezinho molinho E é um freio muito gostoso Que te passa muita segurança Na X-Max a gente já não percebe isso Ele é um freio borrachudo Eu imaginava que, ah, depois de um tempo Ele vai ficar macio Não, não fica Não fica macio Ele é duro mesmo Talvez tenha alguma lógica Ah, eu não sei te dizer Teria que perguntar para os engenheiros da Yamaha Lá no Japão Por que os freios da X-Max são duros Eles são bons Porém ele não é um freio macio E gostoso de se freiar Como o da N-Max Da N-Max E aí o porquê Eu não vou saber dizer Para vocês Por que ele é duro Mas ele é bem mais duro Que o da N-Max Ele não é um freio gostoso Então de início Você estranha um pouco Para quem está saindo de uma N-Max E vai para uma X-Max Vai estranhar um pouco Vai falar Pô, será que depois de um tempo Ele vai amaciar? Não Ele não amacia não E a gente acha que depois de a pastilha gastar Depois de um tempo Ele vai ficar macio Ele não fica Mas é um freio bom Só é estranho Estranho Para quem está acostumado Com uma N-Max Ou talvez até com uma PCX Que eu não sei Não lembro como que é o freio de uma PCX Mas da N-Max É um freio muito gostoso Que te passa muita segurança Inclusive tem vídeo aí Eu testando ABS Em todas as opções Em curva Tudo É um vídeo bem Um vídeo bem antigo Mas que dá para vocês terem uma ideia Do que é um ABS E como que ele atua Principalmente nas curvas Não fiz esse teste na X-Max Porque a ideia era só mostrar Como que o ABS atuava Então quem tiver curiosidade Dá uma olhada no vídeo aí Eu não me lembro o nome agora Mas é um vídeo bem antigo Mas tem aí no canal E é isso Você freia Ele vai pouquinho Não é a mesma coisa Que o da N-Max Então assim Já precisei usar o ABS Da X-Max Atua normalmente com segurança Mas É bem diferente da N-Max Era isso Só queria falar para vocês Sobre isso Espero que tenham gostado Que tenha ajudado Um abraço a todos E até o próximo vídeo Espera aí Não vai embora ainda Aguenta aí Que eu tenho um recado para dar Se o meu canal Já te serviu de utilidade Para alguma coisa Sobre as scooters Considere Apoiar o canal No link que está aqui abaixo Para que eu possa Continuar mandando informação Para vocês De graça Sem patrocínio Podendo testar os equipamentos Dando a minha opinião sincera Como eu sempre fiz no canal Considere apoiar No link abaixo Um, dois reais por mês Isso vai me ajudar muito A manter o canal A continuar Editando os vídeos Continuar melhorando Comprar câmera nova Testar equipamentos Dando a minha opinião sincera Para vocês Então clica no link aqui abaixo Deixa de ser pão duro E contribua aí Um abraço Ele tem 10 reais Na carteira dele, querido Ele tem muito mais de 10 reais